Hello people, tribão! Eu sou o rato aqui do programa de Roblox Junto com meu pai Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o rato aqui no Adopt Me Pai, seu gato, eu não consigo ficar quieto Ele tá dançando no meu colo É, eu tô vendo O Homero, ele é inquieto Ele é muito inquieto Vamos lá Vamos lá, filha Vamos dar banho neles O que a gente vai fazer hoje? A gente vai comprar presentes É... Eu não sei mais Eu queria comprar alguma coisa Pra eu andar mais rápido Pera, fica parado Você vai me dar um patins? Te dei Uhul Mas e você, não vai andar mais rápido? Eu tenho um pet voador Ah tá Qualquer coisa eu pego ele Deixa eu colocar aqui o gato Pra eu tomar banho também Enquanto isso, deixa eu pôr meu porco pra dormir É tudo um sistema, pai Tudo um sistema? É Você ganhou mais dinheiro? Ainda não Vou ter que pôr ele pra dormir pra ele ganhar dinheiro Põe mais dinheiro Se eu ponho, eu ganho dinheiro dele Pai Oi Ó, pega Pega o Homero Ah, me dá o Homero aí Pega o Homero Você pegou meu porco Ah, desculpa Pega o Homero Peguei Pronto Agora deixa eu pôr ele pra eu tomar banho Vai dormir o Homero Gente, olha que bonito Fica de noite Nossa, eu não peguei Desculpa, eu peguei sem querer Mesmo assim ele dormiu Você viu? Vi É estranho Nossa Gente, olha como fica O que foi? Bonito Eu ganhei dinheiro porque o seu porco ficou limpo Sério? Acho que bugou Ah, não Não buga não Acho que não Sério? Sério Ganhei E eu não ganhei? É Ganhei duas vezes Ganhei porque dormiu e porque limpo o porco Agora a gente só vai ser amigo Não vai mais ser da família não Eu quero meu dinheiro É Pai Ele tem que tomar banho Ele tem que tomar banho Nossa, pai Você tá tomando banho junto com o gato Ah, mas eu coloquei errado Era pro gato tomar banho Vai Você tem bebida? Bebida? Não tem Ai, eu vou ter que ir lá no supermercado rapidinho Não, então pera que eu vou com você Não, fica aí, pai Cuida do meu porco se ele pedir mais alguma coisa, tá? Ah, tá bom Ele vai tá aqui, ó Pera, fica com ele Na mão Ah, não Não dá pra pegar porque eu não sou mais da sua família Pera Pronto, cuida dele Fica com ele na mão, pai Fica com o meu porco na mão Se ele precisar de alguma coisa Faz coisa pra ele Ah, mas eu tenho que aceitar ser da família Aceita? Pronto Agora Não tô Não tô da sua família Cê? Pai Aceita Ah, agora chegou o convite Pronto Vai Vamos lá Agora eu vou no... Pega meu porco Peguei ele Tô no meu colo Pronto É porque eu quero ir lá no mercado rapidinho Amanheceu Vai no mercado Compra pra mim também Tá bom Eu vou comprar algumas águas Depois eu te dou o dinheiro Tá Ô pai Ah Depois eu te dou o dinheiro Vai, cuida do seu pet Cuida do seu pet Tá, tá aqui Tô cuidando Tô cuidando Não, é cuidar de fazer tarefa O meu porco que é no hospital Você tem várias maçãs Nossa, ele caiu no chão Você tem maçã com você? Eu tenho Também não tenho Pera aí Que quando eu chegar aí Eu vou dar pra eles Fica aí cuidando deles Tá bom, filha Deles dois Dos dois Eu vou lá no mercado Eles estão com sede Quê? Eles estão com sede? É Ó, tá Tão com sede Querem ir na festa à piscina E aí, filha O que você está comprando? Eu entrei no hospital sem querer Mas tudo bem Ah, você foi no mercado Eu ainda não cheguei lá Pai, cuida deles Faz tarefa O que seu porco precisa? Vê aí Ele não aparece pra mim Parece sim Quando você pegar ele Ele quer ir no hospital Quer beber água Quer ir na cachoeira E quer tomar banho Tá bom Tá tomando banho agora Tá Tô chegando Quem ganha o dinheiro sou eu É Não faz mais coisa pro meu pet não Faz pro seu Eu quero ganhar dinheiro Roberto, vem aqui Deixa o meu no chão mesmo O meu quer só Que é só bebida e ir na piscina Bebida e ir na piscina? É Peraí que eu vou voltar e ir pra casa Comprou umas bebidas pra mim também? Comprei Comprei bastante Chegou E aí? O que você comprou de bom? Eu comprei água, sou Obrigado Porque a gente não tem aquela máquina lá de Ele tem que beber água Assim mesmo Vamos lá na festa da piscina agora? Vamos Aperta o X É Fiquei na porta parada Vamos conhecer uma casa de inscritos? Vai ter leia inscritos Tá trancada Inscrito aonde? Vai ter leia inscritos Do nosso canal? É Ah Não sei Tem pouquinho inscritos Vamos lá Vamos ver Eu não sei se ele é inscritos Mas vamos lá Olha Player Super Olha Que legal Nossa Que legal Será que dá pra lejar assim? Que casa chique Olha que legal Que chique Ele colocou até uns Umas fumaças dentro da água Que criativo Eu tô afundando Meu porco Você é muito pesado porco Eu tô afundando Pronto Ó Tem um pula-pula Tem um negócio de Nossa Pra fazer ginástica Alterofiglismo O que é aquilo voando dinheiro ali? Pega uns dinheiro filha Não, não dá É só dele Ah tá Custa mil E pouco Não vou comprar Porque você ganha só oito Uma fonte de dinheiro Olha Que bonito Olha Nossa Mas que arrumado Isso aí É o meu Não é não Nós somos pobres Né filha É Olha Olha Que quarto chique Eu tô com inveja Deixa eu ver agora O que que é aqui Olha Olha só Foi na cozinha O que que é aqui Cozinha? Uma sala gigante Olha Vou pegar um monte de comida Ele deixou aí de graça Então pode pegar Não tá roubando nada Gente É de graça É de graça Lógico Pode pegar Mas não façam isso Só na vida real Não façam isso Só no jogo Não façam isso Na vida real Só por garantir Só se alguém Te oferecer de graça Você pega Se ele oferecer Uma Você pega duas Aproveita Você gruda Uma coisa na outra Finge que é só uma Daí Vou pôr algumas assim Que pessoa boazinha Dá comida Assim pra todo mundo Tem que visitar a casa dele Ou ele tranca a casa E só ele Pega Mas a casa tava aberta Mas tem a possibilidade De ele trancar É ele pode trancar Eu tô comendo tudo Seu porco não tem no hospital não Ele quer Eu vou dar uma maçã pra ele Eu acho que eu peguei Muita rosquinha Olha isso Troca com alguém Pai, olha Nossa, filha É tudo de rosquinha É bom que agora Seu pet não passa mais fome Nem eu E você Tô indo pra festa da piscina Me fala quando você chegar lá Fala Bugou 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 Eu fui atropelada Eu fui atropelada Eu fui atropelada O trem passou em cima Passou Eu vou mudar o nome dela Vai ser Lulú 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 Lua Vai ser o nome do porco Lua Lua Pikachu E daí É meu Eu que escolho o nome Oxi Tá certo Pikachu 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 Eu podia ter um pet amarelo Pra dar o nome do Pikachu Mas eu tenho a sua abelha Olha o tanto de rosquinha Gente Não acaba mais Manta rosquinha Pai Você tá indo pro acampamento? Eu tô, filha Porque a noite é seu já Eu tô vendo o Homero aqui correndo Vamos lá, Homero Vem, Homero Vamos pro acampamento Homero, é pra cá Eu tô indo errado, né? Tá Agora eu tô indo certo Tá Tem que atravessar a Golden Gate Bridge Aqui É o quê? A ponte vermelha Você já atravessou? Não Tô enroscado aqui Porque eu já tô aqui no acampamento Já? Vou atravessar o rio a nada Aqui eu já chego Eu cheguei antes de você E você já tinha saído antes Ô, louco, filha É que você foi voando com o pet? Não Eu dei TP Como? Deu DP pra mim? Teleporte Vou deixar meu corpo dormir Aqui na porta Sentar, ó Vou pegar bastante marshmallow também Chega aí, filha Não tem ninguém aqui hoje? Que bom Outro dia tava lotado Ontem, né? Vai, ó Tá conseguindo Olha, marshmallow É de graça? Tem bastante comida já Nossa Bastante mesmo Pronto Ele tá com fome Deixa eu sentar aqui, ó Pai, vamos sentar Será que nas casas grandes Dos inscritos Eles sempre dão comida? A gente pode entrar em várias Pegando Não, não é sempre Não Ele tá comendo um chão? Nossa, ele ficou de ponta cabeça Tá bom, tudo bem Pai, vamos voltar? Vamos voltar Vamos lá pra casa? Pra minha casa? Vamos Dá DP pra mim? O que você vai fazer agora Na sua casa? Dá DP pra mim Calma A gente vai ficar em casa? Cheguei Vamos dar banho neles Porque já amanheceu, né? É Eles querem tomar banho Deixa eu subir aqui, ó Vou fazer uma piscina aqui, pai Uma piscina? É Você vai se perguntar como? Mas eu já te falo Eu também tô tentando me perguntar como Eu queria ter a casa grande também Ah, depois a gente constrói uma maior Mas custa dinheiro, pai Então Tem que ganhar dinheiro, né? Aproveitar o dobro de bucks Que tão dando Esses fins de semanas É só hoje, pai Hoje acaba Só até hoje, né? Já tomou banho, porco? Já O meu já O Pikachu É Já Fazer uma festa, pai Você vai fazer uma festa? Na sua casa? É Lá no telhado? É Por quê? É legal no telhado, né? Uhul, filha Vamos lá Tô dançando com um porco no colo Olha Show de bola Você tá dançando com um porco no colo? É Você não tá vendo? Como assim, pai? Você tá dançando com um porco no colo? Olha aí Na sua tela Pai, pra mim Você não tá dançando com um porco no colo? Agora soltei o porco Não, é eu que tirei ele Mau Mau Meu porco caiu O porco caiu Volta aqui Vem cá, porco Porco Não Cadê meu porco? Meu porco morreu Volta aqui Não, tava no céu Pode dar TP agora Nossa, pai Que susto Finalmente Cheguei, filho Pai Cadê meu porco? Vamos fazer o que agora? Ai, de novo Deixa eu ver Cadê o... Hotel, pai Pai, vamos no hotel Hotel, pai Me segue só Eu quero ir no hotel da pessoa Que ela falou É uma festa de hotel Eu quero ir no hotel dela Vamos Vamos ver a festa Como é que é Vamos Que pet eu posso levar? Vou levar minha abelha E eu vou trocar de roupa Não, eu vou ficar com essa roupa Só que eu vou ir com a minha abelha Se você quiser só dar TP pra mim Você tem que usar o mouse no último de sentar, tá? Vamos lá No hotel No hotel Eu tô te esperando aqui fora, pai Tô indo pro hotel então com você Eu tô com a McBee, gente McBee, McBee Não, ó Vou ver com o meu elefante Pai, fica parado, tá? Ahn Eu vou te dar um pet Pra você ir acharem que você é rico É? É, só acharem Depois eu te devolvo É, depois me devolve Só pra acharem que você é rico Aceitei E eu vou ir com o meu outro pet Legendário Olha, gente Vamos ir com o kit de pet legendário Pai, me segue Me segue Sigo Não é pra passar na minha frente É pra me seguir Tá vendo naquele É não Prédio de preto Ali atrás Ali, ó Hotel? Da festa? Não Aquilo Tem um prédio preto ali atrás Passo Ah, tá Passo o prédio preto Aqui, ó Pronto É nesse prédio preto Tá Vamos entrar Cheguei na festa Olha, muita gente chegando na festa, hein, filha Oi, braseiro Meu nome é RafaGamer26 RafaGamer26 E a gente veio aqui no hotel Tá bom? Vou pegar uma água Pai, pega uma água também Olá Vou pegar uma água aqui Eu passei por dentro da porta Normal agora Vai, normal Mais uma água Mais uma Nossa, pai Mais uma É, filha, nunca se sabe Dance room Dance room Aqui, ó Dance room Dance room Dance room É aí que tá tendo a festa? Não Aqui é um quarto de hotel Se você quiser se hospedar nele Eu vou me hospedar em outro Ah Porque aqui é um hotel a festa Vamos lá, pai Vem Vamos ver nesse aqui, ó Não, eu não vou me hospedar nesse, não Aqui Eu vou me hospedar no último O último é o maior Cheguei no último que tá tendo a festa Lá em cima? É Lá em cima de tudo? Não, não tá tendo a festa lá Vi por um aqui? É Oi, filha Não é aqui que tem a festa? Bem-vindo à festa Ah, oi, tudo bem? Aqui tem a festa O Denis é o dono do hotel Ah, aquela lá é a casa do Denis É Nossa Pai Olha na minha tela Que privada é essa? Vou fazer um trade com o Denis Pai, olha a privada Nossa Tá de lado, tudo bem O Denis quer fazer um trade comigo, filha Quer? Vou trocar com ele um copo de água Aff Vou trocar com ele uma coleira Gente, pode entrar, pode chegar Pai, aqui Embaixo de tudo tem piscina Vai Denis, troca Ah, Denis O que ele ia te dar? Um pet super ultra mega raro Qual era? Eu tava dando um copo de água do hotel E ele não aceitou Qual era? Eu não sei, uma raposa, alguma coisa assim Ah, era um panda vermelho? Era um panda vermelho Ah, tá Aquele lá eu já tive Ah O pet que você tá legendário, pai Agora sim você tá com o pet que você tem Tô com a minha abelhinha Pai, eu tô aqui na piscina Desce tudo Desce tudo Desce tudo? Desci Oi filha Cheguei Nossa, que piscina funda E grande, né? Tinha um rato aqui É, meu Que medo Nossa Não consigo sair nunca mais da piscina Sai Deixa eu entrar aqui Vou pegar bastante água Peguei bastante água também Pra meu pet não passar mais sede Olha isso Um monte de marshmallow Um monte de rosquinha Ela tem bastante comida Eu vou vir nesse quarto aqui Ah, esse aqui tem papel de panda Esse é o meu quarto Não dá, não dá bilhinha Não dá bilhinha Isso nenhum Não Olha, esse é meu quarto, gente Deixa eu sentar aqui, ó Rejeitou a troca Rejeitou? O que você tava trocando? Ele queria a minha abelha, né? Lógico Ah, é Ai, já tô aqui no meu quarto Olha, é um estúdio de gravação Só porque é meu quarto E aí Hidro No meu computador aqui, ó O meu banheiro Banheiro Rato Cadê o rato? Devia tá comigo Tá comigo Agora eu vou pra esse quarto Que é o último Não, tem um quarto aqui, ó Que bonito Olha só Olha, café Eu vou pegar bastante café Pai, eu peguei bastante café Ai, ai Deixa eu tomar meu café aqui, ó Pai Você tá onde? Vamos embora dessa festa? Ó, vamos ver se alguém quer fazer negócio com a minha abelha Não Não troca Não é pra trocar a abelha? Não Essa aí é minha Esqueceu? Ah, é mesmo? Você me deu Super legal, Fui, a festa Olha, máquina de café Vou pegar café Eu peguei um monte, ó Já peguei, pai Eu vou tomar aqui meu café da manhã Vamos na festa da piscina? Vamos Deixa eu tomar um café da manhã ainda, né? Porque ainda tá de manhã Nove horas são sete horas da manhã, né? Tá bem cedinho Tomar mais um café aqui Que eu gosto Não gosto não Só no jogo Deixa eu ir ali no outro prédio, né? Vamos visitar a casa de inscrito Fazer troca O pessoal gosta Fazer troca? Eles gostam da gente fazer troca Visitar a casa de inscrito Gostam, pai Você pensa que não gostam, mas eles gostam Gostam, gostam Gostam, gostam Gostam, gostam Tro, tro Uh Pause Olha, essa casa é bonita Vamos ver como ela é por dentro Entrei, ó Olha só, que chique Será que vai ter biscoito? Tem! Tem pizza também! Vem aqui onde eu tô, pai! Nossa, tem pizza, filha! Vamos aproveitar! Vamos ver aqui. Tem uma música aqui. Nossa, pai, você me atrapalhou! Nossa, o que é isso aqui? Fazer pizza? Não acredito. A gente já foi numa casa assim? Já? Já? Acho que eu peguei seu rato no colo, sem querer. Tudo bem. Minha pizza ficou pronta! Sério? Agora eu guardo ela pra comer depois. Rosquinha, chocolate. Guardo. Rosquinha de morango, guardo. Pai, dá licença. Ah, desculpa, filha. Tô se aproveitando aqui de pegar pizza. Nossa, mas... Quantas pizzas você vai fazer? Mais dez. Nossa, saiu queimado! É que ficou muito tempo no forno. É. Eu acho que eu pus vinte segundos, sem querer. Pronto. 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 Agora é só fritar. Açaí. Açaí. Tá gostosa a filha rosquinha? Olha. Eu tô cheia de coisa. Ah, é bom que assim seu pet não passa fome. É, nem eu. Deixa eu pegar uma rosquinha aqui. Ai, ai, com cobertura de morango, pai. Uma delícia. Uma delícia. Olha. Eu vou dar uma de morango também pro meu pet. Ele gosta. Ele tá com fome. Tá mesmo. Agora aqui. Ai, ai, ele ama comer. Eu também amo. Hahaha. Pai, vamos visitar a casa agora? Vamos. Deixa eu ir lá pro final. Vou dar um café. Não, vou dar uma água. Aqui, ó, pra ele. Vamos lá. Aqui, ó, tem a piscina, né? Aqui, ó, o que que é? Banheiro. Olha o banheiro. Vamos subir, pai. Ó, academia. Vamos lá. Eu vou aproveitar e vou dar banho no meu pet. Daqui a pouco. É mesmo, eu tenho que dar banho no meu também. Eu vou pôr o meu rato aqui pra dormir, porque ele quer dormir. Pai, ali tem cama pra dormir. Tem. Põe ele no berço pra dormir. Ah, mas ele não tá com sono. Não? O meu tá. Eu tenho que tomar banho. Eu vou tomar um banho aqui, ó. Uhuuu! Peraí, pai, que é a minha vez ainda. Você tá aqui? Não, não achei o banheiro. Ali, ó. Aqui? Não tudo. Pronto. Achei o banheiro. Agora vamos na festa da piscina. Pra gente ganhar bastante dinheiro. Eu já tô com 1173. Pai, o que você acha? O meu agora quer ir pra escola. O que você acha de você comprar um presente de 199? Não, não ganha nada desse presente. De 190? Pai, vai que ganha. Não, ficar gastando uns presentes aí não... Eu vou comprar. Não ajuda nada. Eu vou comprar um. Aí não dá pra comprar o Fusca. Mas... Mas é só um de 199. Ah. Só um. Pronto, ó. Você recuperou o dinheiro logo, logo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que que vai? Aê! Eu tenho esse carrinho já. Já? Já tenho. Eu vou tentar trocar com a moça. Ah, ela me impediu. Olha, telepatia. Acho que ela quer o carrinho, que você ganhando, ela vai querer. Eu também acho. Pera. Nossa! Será que eu dou? Jesus! Cheguei, filha. Pai, você fez... Quando você deu o teleporte pra mim, ela me rejeitou na hora. Ela me rejeitou na hora. Eu assustei ela, será? Eu acho que sim. Eita. Eu atrapalhei. Olha, um caminhão de sorvete. Dez reais um sorvete? Dez reais? Que caro. Ele quer dormir, pai. Vamos pra escola que tá mais perto que ele dormiu lá. Ou será que é o quê? Pai, falando nisso... O quê? Teve uma outra nova teleza que não faz um tempinho já, que dá pra abrir o cofre do pet shop. Sabe aquele lá? Dá pra abrir. Só que você precisa de uma chave. E essa chave, não sei onde ela tá. Mas a gente tem que procurar. Tá pelo mapa. Pai, cadê você? Tô na escola. Cadê você? Ah, tá aqui. Vamos encerrar aqui, ó. Eu preciso só fazer o meu dormir e aí a gente encerra. Tá. Pera aí que eu tô dando uma caminhada aqui com o meu pet pra ele se exercitar. Vamos lá, pet. Pula também. Pula junto. Pula. Amanheceu. Então eu já vou tomar um café, pai. Porque amanheceu, pai. Tomar um café aqui, ó. Você tá onde? No acampamento. Vem cá, pai. Só deixa eu tomar meu café. Eu vou comer uma rosquinha de café. E um café. Tomar um café. Ai, já tô quase acabando. Pronto, acabei. Vem cá, pai. Cheguei. Vai, senta. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, se ainda não for desculpar de várias notificações, do sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Então, esse foi o vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau.